Olá, turma do quinto ano! Que saudades de todo mundo! Olá, família! Sou a Érica, professora de Educação Física do Colégio Cristão Efigênia Tobias. Estou passando aqui para deixar para as crianças uma videoaula sobre a nossa matéria do primeiro bimestre, que inclui jogos e brincadeiras. Durante todo o primeiro bimestre lá na escola, nós fizemos muitas atividades com relação às brincadeiras. Brincamos muito, né, turminha? Resgatamos muitas atividades de brincadeiras antigas, brincadeiras de outros estados, né? Foi bem divertido. Infelizmente, não podemos estar juntos fisicamente nesse momento. Sabemos da importância desse isolamento social, então vamos dar um jeitinho de fazer tudo em casa. Não deixem de estudar em momento algum, vamos criar uma rotina para a gente estudar todo dia um pouquinho. E a Pro vai estar passando toda semana para deixar sugestão de atividade para vocês, tá bom? Então, olha, a nossa atividade de hoje, nossa videoaula de hoje é a nossa matéria do primeiro bimestre, jogos e brincadeiras, que tem os tópicos. O que são jogos? O que são brincadeiras? Se existe diferença entre eles? E qual é a importância do brincar? Mas pro brincar e jogar não é a mesma coisa? São conotações diferentes, tá? Eu vou colocar aqui pra vocês jogo. Qual que é a definição do jogo? Jogos são atividades com regras, que definem disputa, mas que servem também para brincar e se divertir. Vou te dar um exemplo aqui da nossa bola queimada. Quando a gente faz a queimada, nós estamos brincando, nós estamos nos divertindo e nos exercitando. Mas nós temos regras, né? Nós temos o momento certo para começar, termina quando a equipe oposta queima todos os adversários. Então, na verdade, ela é um jogo, né? Ela tem início, ela tem meio, tem fim, tem regras. Então, os jogos, sejam eles de tabuleiro, cartas, jogos eletrônicos, com bola ou sem bola, eles possuem uma conotação mais competitiva, pois em sua definição, alguém sai como vencedor, né? Então, vou dar outro exemplo aqui do roubo a bandeira, que também é um jogo, né? Ele tem a hora para começar e termina quando a gente consegue pegar a bandeira lá no campo adversário, né? Então, ela tem a conotação de competição, além da diversão, tá? Exemplo de jogos, jogos de salão, jogos de tabuleiro. Quando eu falo tabuleiro, turminha, eu tô falando daqueles jogos, jogos que têm dados, né? Jogos que não têm dados, aqueles jogos que a gente coloca em cima da mesa e reúne, né? Os nossos colegas para participar, os nossos familiares. Temos o jogo de dama, o xadrez, o dominó, entre outros. Nós temos como alguns exemplos de jogos esportivos, o vôlei, o handball, o basquetebol, o futsal e também não podemos deixar de lado os videogames, né? Que também ajuda a desenvolver habilidades como inteligência interpessoal e interativa. Os mais complexos são aqueles que se jogam com outros participantes, mas cuidado com o excesso com o conteúdo do jogo, né? Que vocês estão jogando. Nós temos que buscar o equilíbrio. Quando a gente fala de jogos, a gente fala de brincadeiras, nós queremos que vocês tenham um equilíbrio, né? Tudo tem a hora certa, né? Nós temos que saber equilibrar tudo isso nas nossas vidas, porque não é interessante uma criança ficar horas e horas na frente do computador, na frente da televisão, na frente do videogame, porque quanto mais quietinho a gente fica, menos vontade a gente tem de exercitar. E nós já conversamos muito sobre isso nas nossas aulas, que o nosso corpo, ele é uma máquina e essa máquina, ela tem que estar constantemente em movimento, né? Para que a nossa saúde, ela seja por completo, né? Agora vamos passar para as brincadeiras. O que são brincadeiras? Brincadeira seria um divertimento, passatempo, é a ação de brincar, de entreter, de se distrair. A brincadeira tem um lado da integração e é uma forma de entretenimento lúdico que pode até possuir alguma regra, porém essa forma é mais simples e que também estimula o desenvolvimento da inteligência motora. Vamos brincar de pular corda, vou brincar de pular corda com um colega meu e nós vamos brincar. Nós dois, nós vamos estipular uma regra. Cada um pula dez vezes, né? Mas pode ser que no meio do caminho eu erre essas puladas aí e eu posso combinar com o meu colega se eu vou continuar ou não, né? Então é uma brincadeira. Ela teve uma regra sim, mas foi uma regra que nós criamos ali na hora. É uma regra mais leve, mais simples, né? Então tá aí a diferença do jogo. E quem brinca é quem define quando a brincadeira acaba ou muda, né? Foi o que a Pro acabou de falar, né? Nós podemos criar ali uma regrinha simples durante a brincadeira, né? Por exemplo, ali as meninas vão brincar de boneca, né? Então assim, a gente vai brincando, vai brincando. Quando chegou no meio da brincadeira, a gente viu que tá um pouco monótono, aí ali a gente decide incrementar com mais alguma coisa, né? Então a brincadeira, ela nos dá essa liberdade, né? De ter as regras mais simples, né? Não quer dizer que não vai ter regra, mas pode ser que ela seja mais simples, né? Um exemplo de brincadeira aqui que a Pro vai colocar pra vocês, a gente pode colocar amarelinha, peteca, o passo anel, pula corda, né? Durante o pula corda, a gente pode colocar várias variações de como pular, né? O mestre mandou e dentre outras, brincar de boneca, brincar de cartinha, né? As garrafinhas que vocês tanto gostam, tudo isso a gente pode colocar aí como as nossas brincadeiras. E qual que é a importância do brincar? O brincar, ele desenvolve a atenção e o autocontrole. Exemplos de atividade, quebra-cabeça, jogo de bloco, forca, adedanha, né? São jogos que nos exigem um pouco mais de atenção e um pouco mais de controle, né? Então, assim, nós temos que ter uma atenção mais voltada, né? A gente tem que raciocinar mais rápido algumas vezes, porque senão o nosso colega passa na frente, né? E a brincadeira, ela também acaba com o tédio e com a tristeza. Tô ali sentadinha, desanimada, levanto, vou fazer uma brincadeira, vou pular uma corda, rapidinha, a tristeza vai embora e o tédio vai junto, certo? As brincadeiras também estimulam raciocínio, como o jogo de dama, o jogo de xadrez, o jogo da velha, né? Esse tipo de jogo, eles nos ajudam a pensar mais, a raciocinar mais, a criar estratégias, né? E com as brincadeiras também podemos aprender a obedecer regras e limites, assim como os combinados. Ah, minha mãe falou que eu posso brincar, então eu não tenho hora para acabar. Não, tem regrinha também, tem combinadinho também com a família, né? De repente você tá ali na casa da avó, na casa da tia, né? Às vezes a mãe tá lá trabalhando, ó, você vai brincar até na hora do almoço. Então, tem uma regrinha, tem um combinado que a gente tem que respeitar, tá certo, turminha? Vou deixar aqui pra vocês um versículo lindo, que fala muito com a gente durante esse momento de isolamento social. Ele tá lá em Deuteronômio 31, 6. Ele fala assim, sejam fortes e corajosos, não tenham medo e nem fiquem apavorados, pois o Senhor, o seu Deus vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Olha que coisa linda, né, turminha? Saber que tem um Deus que olha por nós, né? Vamos orar, vamos pedir a Deus para que tudo isso acabe logo, que cesse logo, sem danos, né? Para que em nome de Jesus a gente possa voltar o mais rápido possível a se abraçar e se encontrar e continuar com aquela energia gostosa que todos nós temos. Um grande beijo, um grande abraço. Já, já a Pro vai postar mais atividades. Beijo! beijo, um grande abraço.